Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então hoje eu estou trazendo o vídeo de Spadei para vocês. Então vamos começar lavando o rosto no banho mesmo com essa sabonete da Neutrodina que é Oil Free, que é para tratamento de acne. Então como eu estava com bastante espinha, eu estou usando ela. E logo após eu venho com essa máscara da Clear Skin da Avon, que é a máscara negra facial. Que ela tem o controle do brilho e dos poros. Então ela é bem boa mesmo. Ela é aquela máscara preta, sabe? Que depois que seca ela fica parecendo um cimento, uma argila. Ela é bem legal. Então eu vou aplicando. Em primeira impressão a gente fica um pouquinho assustada, né? Passando aquele negócio preto na cara. Mas vamos lá. Vou passando uma camada no meu rosto. Ela tem uma sensação bem refrescante. Então não passe assim muito perto do olho, porque pode ser que arda se você também tem um olho bem sensível. Então tem que tomar cuidado nessa parte. Então eu vou aplicando até ver que tem uma camada consideravelmente boa. Após aplicar toda a máscara no rosto, é só aguardar um tempinho, cerca de 15 minutos, até ela começar a ficar um cinza claro. Então é só retirar com água morna. Após 15 minutos ela fica assim, olha. Fica bem clarinha. E onde tem os poros e cravos, ela vai ficando com aqueles pontinhos. Então após ela ficar assim, a gente vai retirar com água morna. Após retirar a máscara, a gente já percebe a diferença na nossa pele. Ela fica bem sequinha. Então pra quem tem acne é ótimo. Agora eu vou vir com esse tônico, que eu adoro e eu uso há bastante tempo. Acho que uns 4 anos. Ele é da Avon também, bem baratinho. E vamos lá. Eu passo ele. Ele é um tônico adstringente, bem bom. Ele arde um pouco o olho, então tem que tomar um cuidado também. Ele ajuda a retirar o resto de sujeira que tem em nossos poros. Olha só. Mesmo depois de lavar e fazer tudo, ainda sai um pouco de sujeira. Então é sempre bom tonalizar a nossa pele. Espero secar pra depois vir com um hidratante. Mesmo pra quem tem a pele oleosa, é bom hidratar a pele. Porque senão, ela fica mais oleosa ainda. Então a cada 2 dias, eu uso esse creme da Renew. Que ele é um hidratante bem potente. E eu adoro ele, principalmente agora que tá frio. E a minha pele está ficando bem ressecada. Por incrível que pareça. Ressecada, mas com acne. Então esse hidratante, ele é bem bom. Deixa a pele bem sedosa. E hidratada por cerca de 2 dias. Então, a cada 2 dias, eu passo ele. Agora eu só vou espalhar o creme. E a nossa limpeza de pele está pronta. Pele hidratada. Agora vamos para o cabelo. A gente leva aquele susto depois de lavar o cabelo, né? Principalmente a gente que é loira. Fica uma coisa de louco. Para lavar, eu usei esses meus recebidinhos da Probelly. Que é a linha Silver. Que é para deixar o nosso cabelo bem cinzinha. E platinado do jeito que a gente ama. Então, essa linha eu estou gostando bastante. A máscara é bem roxinha. E deixa o cabelo incrível. Além de deixar cinza. Ele também tem um efeito tridimensional. Que deixa o nosso cabelo maravilhoso e brilhoso. Agora eu vou vir com esse finalizador. Que é um protetor térmico multiuso da Probelly também. Ele é ótimo, tá? Ele é anti-umidade. Então, deixa o nosso cabelo maravilhoso. Eu estou passando antes para dar uma desembaraçada, né? Antes de pentear. Então, eu vou passando em todo o cabelo. Ele é bem nutritivo, tá? Deixa o cabelo bem macio e maleável. Então, é um ótimo finalizador. E protetor térmico é bem importante, né? Esse aqui também tem uma proteção contra os raios solares. Então, cuida bem do nosso cabelo, né? Vou espalhando por todo o cabelo, sim. E agora, vamos pentear. Ó. Depois de aplicar esse finalizador, ele fica bem mais fácil de pentear. Eu sempre penteio ele de baixo para cima, para evitar de quebrar os fios, né? Que a gente não quer isso. Então, vou penteando de baixo para cima. É um processo um pouquinho demorado, porque eu tomo bastante cuidado para não quebrar mesmo. E o cabelo loiro, ele fica bem mais sensível, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Prontinho. Terminei de desembaraçar o cabelo. Agora, vamos para a parte do secador. Então, bora lá secar. No meu dia a dia, eu costumo só fazer uma escova na franja. Que é o local que eu quero que ele fique mais escovadinho, mais bonitinho, né? E no resto do cabelo, eu só faço um secador, assim, normal mesmo. E ele já fica ótimo. Principalmente quando eu uso esse shampoo. Ele deixa bem alinhado os fios. E o cabelo fica bem brilhoso. O finalizador também ajuda bastante a deixar esse efeito. Então, não preciso fazer muita escova para ele ficar liso. Então, vamos secar essa juba aí. E vamos deixar ela linda. Ainda mais linda, né? Porque com todo o cuidado que eu estou tendo, eu estou gostando bastante. Principalmente com os produtos que eu recebi da Probelly. Então, é uma ótima marca. E eu estou adorando muito, muito, muito. Principalmente esse kit de deixar o cabelo platinado. Eu adoro meu cabelo cinzinho. E há muito tempo eu não tinha encontrado um shampoo que deixasse ele com o efeito que eu gostasse. Então, esse aqui é ótimo. E eu uso no banho mesmo. Ele tem um poder de ação bem rápido de 5 minutos. Então, você deixa 5 minutos o shampoo e 5 minutos o creme e o cabelo já fica cinzinho. Então, vale a pena você comprar se você é loira e gosta do efeito platinado. E agora, vamos ao resultado. Opa! Acho que embaçou a câmera. Então, bora lá o resultado. O cabelo ficou lindo demais. Olha esse brilho, gente. E está super cinzinha, né? Então, vale super a pena esses produtos. A pele está maravilhosa, hidratada, limpinha e o cabelo incrível. Então, é isso. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, de se inscrever no canal e também de me seguir lá no Instagram. Então, bora lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.